Cheguei, eu estou em Madrid, o Passapolista Internacional Não tenho ninguém aqui pra fazer a abertura comigo, o Alê não tá Então eu vou fazer com vocês, tá bom? Assim ó Um, dois, três e... Fala bebê! Ó quem tá aqui Vocês adoram essa pessoinha? O que estamos fazendo aqui hoje? Vamos encontrar nossas jogadoras queridas brasileiras Já muito conhecidas por vocês Que já visitaram o nosso canal E elas vão dar um rolê comigo em Madrid Noite em Madrid Eu, Mamá e as meninas Vamos ver no que vai dar pra vocês verem comigo Ó, vou mandar uma mensagem aqui pra Gabi Porque ela tá vindo encontrar a gente E eu vou mandar o seguinte recado Gabi Quero Um show De Madrid, hein? A gente tá na Gran Via Que foi onde a gente marcou de encontrar as meninas Que é a principal rua de Madrid Olha aí, vai, olha Quase morre Ele ficou bravo Ele ficou bravo porque ó, tá fechado É assim que a gente anda na Europa Um, dois, três e... O que eu quero saber é onde iremos Tem um hotel ali Tem uma terraça E tem um chão Chão de vidro Gosto muito A gente também nunca foi Tô realmente ansiosa Acho que você acabou de conseguir Primeira vez Eu tenho medo Olha, olha que chique esse hotel aqui Vamos ver aqui Rapaz, nossa Meu Deus Que lindo Aqui tá gostosinho? Tá sentindo segura? Tá ali na próxima Aqui eu tô suave também Não, aqui até me joga Tá chegando o momento Achei romântico aqui A gente ia É o lugar do date aqui Vamos, atleta Tem que passar sem olhar Dá medo mesmo Vai, trouxa Vai Não Vai Vai Dá medo, juro Para, não precisa dançar Vai Vem, vem Vai, junto Mas vem Vem no estilo Eu duvido fazer o envolver aqui Meu Deus do céu Eu não consigo Faz o envolver aqui Vai Eu duvido Essa é a Anitta Vai chegar na Anitta Essa dancinha Aqui nas costas Eu vou te levar Não Eu não quero É em nome da nossa amizade Cara, é muito difícil É muito, muito, muito Ai Não me comemorou antes Foi horrível Foi horrível se chama e o brasil não tem é o brasileiro não tem maturidade aí quando fica brasileiro no time mas todo mundo bem maduro aqui não tranquilo vou mostrar pra vocês o que temos aqui vamos lá isso é copa a mão né de goiaba é queijo de cápia nosso maluca eu sou feliz demais além está no catar peça desculpas por esse momento mostra aqui o seu tipo é fininho graça digitar e casinha de caju que é caríssima vamos comer sobre eles viram na harmonização aqui ó aqui tem alguns pratos que a gente pediu isso é bem tipo de madrid isso aqui se chama tortilha que vai consultar tortilha que vai batata não espanhol ovo e de cebola isso aqui são croquetas que aí tem de amor de queijo aí tem a variedade isso aqui são batatas com ar o que quer que você vai gostar a batata está demais demais o esquema eu vou abrir o pan e colocar uma tortilha aqui sem saber a lua é cultura porque isso é bem típico em madrid de ter um pão com tortilha dentro obrigada obrigada ó gente tinha delícia mas o que que a gente decidiu que a gente vai tomar um sorvete especial que a vick indicou a vitor tem um sorvete em madrid vocês tem que tomar vocês não perdem por esperar é a melhor coisa de madrid vamos ver essa experiência esse sorvete eu jamais provei na minha vida vem você escolhe o formato isso é até vegano tem até que pegar a você olha esse que bonito ir ver o que não olha sóoon e aí delícia ver eu não sei o jogo eu tomei uma cotovelada isso aqui se chama codo, que é cotovelado e aí eu tomei uma cotovelada no jogo e ficou roxo aqui e aí eu fui falar com a amiga minha, que ela mora aqui há muito tempo brasileira, mas entende espanhol aí eu falei pra ela o que foi isso no seu nariz que tá roxo? aí eu falei, ah, é que eu tomei um conhaço aí ela, perdão? como assim um conhaço? eu falei, ah, uma cotovelada, ah, um codaço porque conhaço aqui é o órgão da mulher imagina se eu vou pro hospital e falo pro médico que eu tomei um conhaço no nariz, no nariz, ele fala, ah, que potente Vicky já que a gente só falou besteira até agora me conta, você chegou faz pouco tempo, então qual é a melhor coisa aqui da Espanha pra você de Madrid mais especificamente de jogar na Europa, qual a grande diferença que você vê? É, da cidade que eu mais gosto é porque a cidade é muito agitada em relação ao futebol acho que a melhor coisa que tem é a velocidade do jogo, das ações que é tudo mais rápido e mais intenso e mais forte então, quero ficar mais tempo aqui pra conseguir adquirir todas as qualidades o que que você mais sente saudade? ah, acho que da torcida, né, do carinho que, do reconhecimento, a gente tá andando a pessoa te ver e fica nervosa e quer tirar uma foto isso a gente não tem ainda, mas a gente vai ter porque nós vamos sendo as melhores não sei não, tô com saudade já ah, eu queria que fosse um fã eu queria que fosse um fã, mas não é o Vicky, conta pra gente quando a Nunes te lembrou que hoje você tinha que gravar vídeo morrer eu falei, você tá de brincadeira, né? eu vou estar cedo pra casa, olha que horas são é, falou assim, ah, hoje tem gravação eu falei, tá, você tá de brincadeira? que horas? sete horas, eu falei eu tô muito cansada, mas as companhias são boas valeu a pena valeu muito a pena essa aqui é a maior historiadora da história da humanidade já falei que vai ser o novo vídeo vai ser todo do Antônio é isso tem que ter, tem que ter história, gente Antônio, você vai esquecer de falar o principal o quê? o nome dela completo meu nome é Antônia Rony Cleide da Costa Silva ou seja, é Rony o que as coisas não zé eita meu Deus do céu agora é de ir embora, né? não faça parte tem que ir na manhã e... gastar o que a gente comeu hoje não pode dizer o mesmo horas depois, que a gente se encontrou cedo chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado Felizmente Faz a carinha Sentiramos saudades A próxima vez eu trago a lei comigo Obrigada pessoal, se inscrevam no canal Ativem o sininho, é de ser o do Brasil Pra gravar com essas mulheres maravilhosas, craques Todas, então muito obrigada pela companhia Vocês estão ajudando o Pab a crescer E assim ó, fala bebê pra vocês Vou fazer com elas e a gente fecha, fechou? Fala bebê! Fala bebê!